Marco Antônio, o que significa esse momento para você? É, é uma coisa assim, sem comentários. Eu já tinha conseguido o título nessa categoria e em outras categorias, por outras agremiações, mas para mim é uma coisa importantíssima que aconteceu nesse momento com o River. O River me deu a oportunidade de retornar para o futebol, através do presente Eliseu e com isso a gente teve a oportunidade... Em tempo recorde, né? Em tempo recorde e no início eu até frisei para ele da dificuldade que poderíamos ter com relação ao tempo. O tempo foi meu maior inimigo dentro dessa competição. Nós tivemos que formatar um grupo, criar condições diferentes para disputar a competição e acima de tudo colocar na cabeça de cada um desses atletas que eles podiam ser capazes de chegar ao título. O River vinha de muito tempo sem conquistar nada nessa categoria, são quase 20 anos e o peso era grande nas costas deles. Então a gente teve todo esse trabalho e esse cuidado para conseguir fazer com que esse grupo hoje, que está todo de parabéns, conquistasse esse título. O River forte na Copa São Paulo para passar de fase mesmo pela primeira vez no futebol do Piauí? Com certeza, nós vamos fazer de tudo para que o River, após acender essa vaga tão almejada durante muito tempo, que o River possa fazer diferente, possa buscar tentar não só acender de fase, mas tentar fazer uma campanha diferenciada de tudo aquilo que nós já vimos até o momento. A preparação começa logo agora, para não ficar faltando um mês e aí se formar um time? Exatamente. O River vai fazer um planejamento agora. Já tínhamos de antemão já combinado uma folga de 15 dias. Após 15 dias, reapresentação, incorporação de novos atletas, a fim de que a gente já possa dar início à formatação do elenco que fará parte do grupo da Taça São Paulo e talvez até da Copa do Nordeste, caso venha a acontecer.